Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Kei Falegudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu de Clash of Clans, Farm da Semana galera, lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento do PicPay, o seu aplicativo de pagamento via carteira online, muito prático, simples e fácil, ao qual vocês poderão estar fazendo a doação de R$1,00 por mês para o arroba guduoficial, que é a minha carteira no PicPay, lembrando que esse dinheiro será todo revertido em doações e caridade para quem precisa, beleza? Então galera, antes de mais nada, vamos começar aí, falando aqui, se você está vendo esse vídeo por outro método, vá lá no youtube.com.br e se inscreva no canal, também lá no nosso facebook.com.br e também dê um curtir na página lá, porque as pessoas me perguntam, Cara, quando é que vai ter vídeo novo no canal? Eu falo, bom, toda quarta e sexta-feira, sexta-feira não, toda quarta e todo sábado ao meio-dia, provavelmente terá um vídeo novo, ok? Lembrando que demais vídeos podem ser colocados ou postados durante a semana, então estejam atentos galera a isso, beleza? Porque você fica assim, ah, mas você não posta vídeo, etc, cara, eu posto vídeo, mas você não prestou atenção no dia, e também você não está seguindo aí a página no facebook, então como que você quer, né? Saber se eu postei vídeo novo ou não, também aí tem que se inscrever no canal, cara, se você se inscrever no canal, você vai entrar sempre na sua página inicial ali, do teu youtube, e vai estar do lado aqui a quantidade de videozinhos, ó, Quando entrar no início você vai ver aqui, ó, todas as suas inscrições, a quantidade de vídeo que as pessoas postaram aqui, ou se não fica fácil, né, cara, pesquisa aí pela lupinha no youtube, beleza? Bom galera, eu tenho alguns farms pra mostrar dessa semana aqui, até os registros de ataques que eu fiz, eu vou deixar esse ataque aqui por último, ok? Porque eu só usei pra farmar mesmo, é, lembrando que minha build de farm, galera, tá sempre 4 pecas, 1 rei bárbaro, 2 curandeiras, alguns magos ali, em torno de 15 magos, né? E também alguns infernais aí, eu tô atrás de ouro, 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 então eu preciso muito de ouro, tá? Mas eu vou mostrar alguns farms aqui que deram realmente certo, atingir 100%, que é óbvio, né, se tem que atingir 100%, tá? Então vamos começar por esse daqui, e vamos deixar rolando aí, o cara não tinha castelo de clã, eu olhei ele e pensei, cara, vamos começar a invadir aqui por baixo, Próximo aonde tinha Os minérios da pessoa Tá pra ser, cara, vamos Meter bronco aqui e vamos indo, né Vamos seguindo com os magos, fui soltando aqui Os magos lentamente, né Até a hora que não tinha mais nada pra quebrar Teve alguns magos aqui que foram Mortos ali E aqui, infelizmente, eu não entendi por que Que as P.E.K.K.A.s se separaram, cara Tipo, entrou P.E.K.K.A. com O Rei Bárbaro ali e as outras foram Indo pra lateral Tá pra ser assim, pronto, fodeu, né, cara A pior coisa que eu queria é que essas P.E.K.K.A.s simplesmente Entrassem por aqui, né Que fossem comendo aqui pela base Aí eu pensei, bom, vou tentar jogar alguma coisa aqui Porque minha meta de roubar Todo o ouro dele já tava concluído E eu pensei assim, bom, melhor cenário Né, não tem Mais o porquê eu continuar Aqui, né Já que eu catei todo o ouro da pessoa E eu realmente tô precisando farmar Só o ouro, né E aqui o Rei Bárbaro continuando pelo meio ali Junto com a P.E.K.K.A. beleza e tudo mais Aí, aqui vai dar 100% Eu vou acelerar o vídeo aqui Eu não tinha soltado todos os Esqueci o nome dos servos Mas enfim Aí aqui deu tudo uma boa As P.E.K.K.A.s estão tankando muito Então pra mim farmar Já que eu não tô precisando delixir Eu tô tentando farmar ouro Pra mim aí Ficaria melhor desse jeito Eu só achei meio mancada as P.E.K.K.A.s terem atravessado por aqui Mas isso ajudou bastante também Fazer o que? Coisas e bugs do Clash of Clans Né Vamos aí seguir para o próximo relatório de ataques Que é onde eu também consigo fazer 100% aqui Farmando 300k Mas eu tento pegar mais de 300k Aqui dessa vez um CV9 Também sem castelo de clã Eu comecei atacando aqui por baixo Já eu meio que observei que ele não tinha maximizado aqui os anti-aéreos Tentei focar aqui onde tinha mais ouro Tá? Que é nessa parte de baixo Certo? Aqui o Rei Bárbado dele começou a querer vir encher o saco aqui Mas a gente já tombou o Rei Bárbado As P.E.K.K.A.s são muito fortes para isso E aqui eu vi e pensei Cara, as P.E.K.K.A.s vão correr ao redor aqui, né? Então vamos fazer lá em seguida Então eu fui jogando tudo aqui As bestas As ex-bestas estavam Sei lá Sendo consertadas aqui Melhor para mim ainda Aqui eu toquei uma poção de furo E aqui infelizmente os magos Eles ficaram meio que semi-distribuídos aqui A cura aqui não deu boa Era para a cura ter pego no Rei Bárbaro aqui Mas infelizmente ficou meio estranho Aí eu fui soltando aos poucos aqui Porque eu queria que as P.E.K.K.A.s realmente entrassem aqui pelo meio Ao invés de ficar correndo ao redor E de novo aí dei PT No ouro do cidadão aqui Do Elferino Nem deve jogar mais Mas enfim Você vê nova aí está tudo mal E porcamente Não foi nada maximizado E aí vamos acelerar aí o vídeo Que aqui termina Com uma P.E.K.K.A.s no Castelo de Clãs aqui Que eu nem me lembrava que tinha ela ali Aí eu toquei aqui só para gastar mesmo Para você, cara, já está tranquilo, está GG aí E já era Eu estou fazendo Estou fazendo partes De guerra de Clãs Mas GVG no Clash of Clãs Às vezes eu perco mais do que ganho Então eu acho meio vergonhoso Colocar e colocar qual estratégia que eu usei Porém se vocês estiverem gostando Deixem nos comentários aí Se vocês quiserem ver GVG do Clash of Clãs Beleza? Aqui era para estar participando aqui De um evento Para pegar as gemas Mas eu não sei se eu cheguei Se eu cheguei a fazer tropas para isso Eu acho que eram 20 É preciso usar 20 unidades de servo Aqui eu acabei fazendo errado também Mas enfim Depois eu conserto isso Vou ter que tirar uma P.E.K.K.A.s aqui Vou ter que fazer mais 10 aqui Vamos ver se vai dar boa, né? 89, beleza Vamos lá para o Mais um aqui Deixa eu ver Chegou a 6 minutos Dá tempo de mostrar mais 2 Que é um aqui que eu não consegui Conquistar 100% das estrelas Porque foi meio que mancada minha Até certo ponto Tem essas bases assim Esse tipo de layout Que o pessoal faz meio estranho Aí eu pensei Cara Os dois centros de ouro do cara Estão lá no top Então eu vou lá para o clube Depois eu vejo se eu consigo Atacar aqui por baixo Mas enfim Acho que vai dar boa, né? Fiquei todo feliz e alegre Pensando Não sei se vai dar boa Se não vai Se vai dar cagada Mas comecei aqui Consegui fazer as pecas quebrarem E a intenção era Que elas viessem para o meio Aqui, ó Quebrassem tudo Aí o que as idiotas fazem? Elas dão uma volta, cara No muro Isso me irritou bastante Aí falei Pronto Fodeu tudo a estratégia Mas como eu já tinha destruído Metade do ouro Praticamente Do cidadão Eu falei Cara Eu vou ter que ter um pouco mais de paciência Vamos ver o que vai rolar aqui Tá Então eu fui levando aí Da melhor maneira possível Ou da pior maneira possível Fazer o que, né? Acontece Tá Aí continuaram aqui Né? Elas continuaram invadindo E dessa vez aqui Elas não conseguiram dar a volta Mas teve uma que ameaçou Quebrar esse muro aqui Eu falei Mano Que idiotas Tirei Mas fazer o que, né? Aí de novo Foca no muro O outro tentaram ir pro muro aqui Não deu em nada Aqui eu taquei a poção de cura Mas acabou não pegando Na curadora ali Eu acho meio que uma falha Curadora Não curar a própria curadora Mas ia ser um bug do caralho De ficar batendo na curadora Enfim Aí os magos já estavam quase mortos Aqui também Aqui em vez das pecas Entrarem aqui pra baixo Pro ouro Cara Elas subiram aqui pra cima Sabe lá Deus por quê? Muito bugado isso Mas enfim Elas continuaram levando o muro aqui Eu vou adiantar aqui um pouco A velocidade Elas foram levando aqui É meio ruim E bosta assim Esse tipo de layout Cara Pra mim Tentando farmar Porque atrapalha pra cacete Entendeu? Aqui ó Tipo Em vez das pecas Irem pro mesmo muro Não, cara Vai duas pra cada muro E dá uma seção do cacete Entendeu? Aí Aqui o maguinho Vai morrer Né? Aí aqui tem quatro pecas Tomando dano em área pra caramba Em vez delas virem aqui pra baixo Elas resolveram ruxar Na 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 dobra do muro ali Né? Sabe lá Deus por quê que elas fazem isso Aí do nada aqui Elas resolveram Voltar pro muro, cara Tipo Por que que não quebraram aqui Esse meio de uma vez? Entendeu? Mas Eu levei uma sorte do caramba Cara Que elas estavam todas morrendo Não tinha mais dano em área Não tinha mais nenhum morteiro E aí aqui até Que deu boa Mas o tempo aqui Foi meu inimigo, né? Acabou o tempo aqui E não consegui levar essa casinha lá embaixo Mas o importante é que A ideia de farmar Tava excelente aí Porque acabei Rasgando o rabo desse cara E já era E o último aqui Não menos importante Que foi bem complicado Mas Farmei aí 600k de ouro Que é o que eu tô precisando Né? Farmando ouro Que nem um condenado Eu falei Mano O cara é CV9 Vai foder tudo Naquela X-Best Mas elas estavam pra cima ali Eu pensei Vou lançar aqui Mais próximo onde tem ouro Elas vão tankando ali Eu não estou fazendo com golem E fui lançando tudo aqui Lançando sempre Longe dessas porras Desses anti-aéreos Aqui pra não matar As curadoras Né? Fiz aqui o lançamento No mid aqui Pra ver se pegava alguma coisa Tentei quebrar tudo aqui Pra as pecas não darem a volta Na porcaria do muro Né? Aí elas não deram a volta Foi indo aqui Infelizmente aqui começou a agredir Minhas curadoras E aqui A partir daqui Acabou fodendo tudo Né? As pecas ruchavam os muros Estavam tentando bater aqui Sempre nas dobras Onde tinha dobra Os magos aqui Acabaram destruindo tudo As X-Best Estavam X-Best Para anti-aéreas Né? Aí Beleza Aí de novo As pecas ficaram aqui presas Né? Pra variar Aí eu acabei atrasado Em jogar esse feitiço De De Fúria ali Elas foram pro meio Mas já tinha arregaçado Tudo aqui Com o ouro Do inimigo Então Só sucesso Aí elas já podiam ter Morrido Eu meio que Caguei pra elas E elas simplesmente Ficaram concentradas Muito no meio Em vez de vir pra cá Pra baixo Né? Foram uma burrice Elas ter ido pro meio Mas paciência Mas paciência Eu terminei de soltar Algumas tropas Aqui em cima Aqui embaixo Também Só pra ver Se eu conseguia Farmar algum pouquinho De elixir O qual eu não preciso Né? Quando eu tiver precisando Farmar de elixir Daí o farm Vai ser bem diferente Provavelmente eu vou Farmar mais com arqueira E com mago Mas as P.E.K.K.A.S Que elas estão fazendo Um excelente serviço De tanker Né? Elas seguram bastante O dano ali E esse foi o último replay Galera 600k aí de ouro Então foi sensacional Eu não jogo com muita Frequência Cache of Cance Então eu tento Farmar aí Duas vezes por dia Só pra completar Essas 5 estrelas aqui E paciência Tá? Pra finalizar o vídeo Não sei se Esse vídeo ficou muito grande Mas ficou com 11 minutos Tá? Eu posso até fazer Um farm Real aqui Vamos tentar mostrar Aqui pra vocês Em tempo real Isso se não fechar O jogo Tudo e não ficar Todo cagado Né? Aí fudeu Eu sempre tento Pegar o cara Que tiver mais ouro Eu não estou me importando Com elixir nesse momento Porque eu tenho Muito elixir Cara Elixir Tá sobrando demais Tá ligado? Mas fazer o que? É claro que o farm Correto é você Chegar lá Fazer as arqueiras Fazer os bárbaros Gigantes Que custam bem menos Elixir Do que fazer com 4 P.E.K.K.A.S Mas com P.E.K.K.A.S Eu sempre consigo Uma estrelinha ali Lembrando de sempre bater Em alguém que está Com o castelo Todo bosta São milhões de jogadores Jogando Clash of Clans Ou não Muitos já desistiram Milhares e milhares De jogadores já desistiram E como eu tenho Tempo para jogar isso Eu acabo fazendo Vídeos e mostrando Etc Etc Ó Aqui é um ataque bem bom Porque os recursos Estão todos fora Não tem nada Dentro da base 300 K Minha meta é de 300 A 400 A 600 K De ouro Então acho que eu vou Lançar nesse puto aqui mesmo O castelo de clã Está sem nada Está abandonado Então vamos aqui Só fazer a alegria aqui Soltar tudo aqui mesmo Eu não sei onde é que está Ali Beleza Já vi aqui onde é que está Essa porcaria Desse Dá para lançar elas Por aqui Porque eu já vi Onde que está Mais ou menos É Aqui o Esqueci o nome Ó Elas vão correr Eu tenho que tentar Quebrar isso daqui Para elas voltarem Para o meio lá Ah Não pegou Bom Fudeu tudo Ó Elas vão voltar Como são Personagens retardados Eles sempre voltam Isso daí Dá uma aflição No coração Mas vamos que vamos Os antiaéreos Do mal Os antiaéreos Do inferno Ó O antiaéreo Já está moendo Aqui a curadora Vamos tentar atacar Aqui a poção de cura Mas não deu boa Essa porra aí Que não quebra De uma vez Vamos tacar Uma fúria Aqui no meio Vamos ver se vai pegar Na lateral delas Beleza Pegou todo mundo O rei bárbaro Ainda está imune Acho que já dá Para gastar ele aqui Vamos tacar Esse castelo De clã Aqui Lá em cima Tem alguma coisa Que eu talvez Não vai conseguir Fazer 100% Tem os maguinhos Ali Está todo mundo Atacando pelo meio Atraíram totalmente Aqui as tropas Ó lá Agora desviou Esse canhão Filha da puta Que vai matar O castelo de clã As pecas retardadas Em vez de dar a volta E lá para cima Não Elas estão querendo Passar aqui Porque não precisa Já tem mago Aqui Aqui legal Elas em vez de vir Na defesa Não Agora elas vão vir Na defesa Ah ótimo Elas vão voltar Lá por dentro Não foda-se né Canhão Já está aí Feito 77% Comi todos os recursos Ótimo Não tem problema Isso Ó lá Elas vão Fazer esse caminho Aqui provavelmente O mago Tosco Ele em vez de dar a volta Ele está batendo Aqui no muro Ah Uns bug aí Cara Da inteligência artificial Merda Do Clash of Clash Eu vou gastar Essas poções Aqui que me deram Eu não gosto disso Vamos fazer o que Se não depois bug Eu faço mais tropa Daí essa Essa melda aí Fica toda cagada E daí morreu Aqui ó Vai morrer Em vez de vir pra cá Não Ela quer matar lá em cima Sabe lá Deus por quê Vai sair viva ainda Só que não Mas era isso galera Então tá aí Fazendo aí Um real time 300k de cada um Pra mim tá excelente Mais 55k 350k Só alegria Duas estrelas Cada estrela aqui Cada três Eu consigo Farmar aqui Grandiosamente Aqui o tesouro Acho que não tá tendo Guerra de clã A guerra terminou Perdemos por 2% 3% e meio Foi ridículo Mas fazer o que Vamos ver se alguém Manda tropa boa Aqui Se não mandarem Tropa boa Foda-se Foda-se Não estarei aí Mas era isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilha E se inscreve no canal Aqui falta 11 horas Eu vou ter que fazer Esse evento Mas fazer o que Acho que era isso Que tinha no vídeo De hoje Meus queridos Até o próximo vídeo E foi Tirar um pouquinho De mago aqui Fazer um maguinho Aqui Demônio Beleza Aqui dá Opa aqui Acho que dá uma Não, não dá uma Muito bom Vamos ver se dá tempo De fazer 3 ataques Eu duvido muito Enfim Vou ficando por aqui Tchau Tchau Tchau